A quase 500 anos atrás um africano chegou ao Japão como um serviçal e ele viria se tornar o primeiro homem estrangeiro a alcançar o status de guerreiro samurai porém para que um estrangeiro torne-se um samurai deveria receber o título de algum líder poderoso como um senhor teritorial ou um senhor de guerra junto com o título ele receberia também as armaduras samurai e um nome novo e no vídeo de hoje iremos te contar a incrível história de um imigrante africano possivelmente de Moçambique que se tornou um dos mais respeitados guerreiros samurais do século 16 no Japão de uma forma bem resumida eu sou Jaime Zacarias e você seja bem vindo ao canal Masoko e como de costume já vai deixar o seu like caso seja novo por aqui agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações dessa forma você estará por dentro de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo Conhecido como Yasuke o homem foi um guerreiro que alcançou o posto de samurai sobre o governo de Yoda Yobunaga um poderoso chefe feudal japonês do século 16 que foi o primeiro dos três unificadores de Japão acredita-se que Yasuke tinha sido o primeiro homem africano que Nobunaga tinha visto em 1579 a sua chegada a Kyoto a capital da época causou tamanha ascensão em que as pessoas subiram uma sobre as outras para ver o derelance uma vez que os negros não eram discriminados no Japão mas sim eram admirados em um ano Yasuke juntou-se aos escalaleões superiores de classe de guerra do Japão o samurai em pouco tempo ele estava falando japonês fluentemente e cavalgando ao lado de Nobunaga na batalha e não há registro da data ou país do nascimento de Yasuke a maioria dos historiadores afirma que ele veio de Moçambique mas alguns sugeriram outros países como Etiópia ou a Nigéria porém o que dá indício que seja moçambicano é que Yau deriva-se de um povo banto Yau de Moçambique e o sufixo sukei refere-se ao masculino digamos que essa teoria justifica a questão em que cada pessoa ao se tornar guerreiro samurai é obrigatório a mudar o seu nome certamente os samurais frequentemente começam o seu treinamento na infância o contrário de Yasuke que só teve um ano de treinamento e é provável que Yasuke falasse a língua japonesa de forma aceitável talvez devido aos esforços de Vale Guinano para garantir que os seus missionários se adaptassem melhor à cultura do local pois Oda gostava de falar com Yasuke porém não há nenhum indício de que Oda falasse português e impossível que Yasuke tenha sido capaz de comunicar em chinês clássico a língua fraca oriental da época e ele se tornou muito próximo e foi talvez o único guerreiro não japonês que Oda tinha na sua comitiva o que poderia explicar o seu rápido crescimento de estatuto e classe social terá assim sido por essa altura que segundo fontes Yasuke ter se tornado samurai o primeiro samurai estrangeiro segundo a lista de samurais no Japão nascidos no exterior a pergunta que fica aí o que aconteceu com ele? certamente as respostas são muitas uma teoria diz que Yasuke foi exilado para uma missão jesuíta em Kyoto alguns gerados afirmam que isso aconteceu porque Yasuke entregou a sua espada ao invés de cometer sepuk outros dizem que Mitsuide teve pena dele e permitiu que a sua vida fosse poupada e essa foi a história do primeiro samurai africano contado por um africano de Moçambique comente aí embaixo nos comentários e nos diga o que você achou do vídeo caso tenha gostado já vai deixar o seu like e também não esqueça de se inscrever e ativar no sino das notificações dessa forma você estará por dentro de todas as novidades do canal e tchau até no próximo vídeo aquele abraço Tchau 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 Tchau